No último final de semana aconteceu na cidade de Toritama mais uma edição do Toritama Motofest. O evento ocorreu às margens da BR-104, próximo à sede da Prefeitura Municipal. A noite da sexta-feira teve como atração principal a banda Biquíni. Porém, antes houve a apresentação do cantor paraibano Renato Marinho, figurinha carimbada nos eventos de motociclistas. Ele falou sobre a energia que traz para o palco e repassa para o público presente. Então essa energia emana da história de vida, do fato de ser guerreiro, do fato de poder continuar a vida em face de dores, de choro, de sofrer. E de descobrir através da música e através da energia que vem de baixo, para mim, uma força que eu não tenho como explicar. O fato é que eu agradeço ao Toritama Motofest pela oportunidade de estar aqui mais um ano, vários anos seguidos, diga-se de passagem, ao Dark Angel Motoclube, da pessoa de Mona, de Jonathan, de vários membros do motoclube, por ter essa chance de poder me divertir junto, quem está se divertindo com a minha música, com a minha energia, com a minha alegria, com a minha pessoa. Eu acho que o resumo é esse. Em seguida, foi a vez da banda Biquíni. O vocalista Bruno Gouveia comentou sobre as constantes presenças do grupo no estado de Pernambuco nos últimos anos. Para a gente é uma gratidão, sabe? Eu sempre falo que subir ao palco é um exercício de gratidão. É a hora em que você está ali não para cantar as músicas, mas para você se deleitar vendo quantas pessoas conhecem o seu trabalho. Então a gente sobe mais o palco para agradecer do que até cantar, sabe? E quando a gente fala do Nordeste, isso se torna uma coisa muito forte, muito presente. E Pernambuco não faz por menos, aqui o público é de uma animação geral. Então estamos com uma expectativa muito grande do gol do Vitoritama para poder fazer esse show. Vamos tentar sempre, a nossa tentativa é fazer algo que esteja à altura de todo esse carinho que a gente recebe. Já na noite do sábado, o cantor Keibel comandou um dos shows da noite. A banda que o acompanha é a lendária Capim Cubano, que fez sucesso no Nordeste no início dos anos 2000. Quem fechou a noite do sábado foi Marcelo Falcão, ex-vocalista do grupo O Rapa, que levou ao público um show repleto de sucessos da carreira solo e do ex-grupo, além de alguns lançamentos. Marcelo Falcão comentou sobre a alegria em tocar no estado de Pernambuco. Para Pernambuco é inacreditável, cara. Eu sou um paga-pau gigante. A cultura, né, cara? A história. Então, assim, minha fase de andar muito na época com Nação Zumbi, com Chico Sainz, assim, os abriu para o rock da vida, sabe? Então acho que são lembranças que são marcantes para mim. Dá para Pernambuco que eles me deram a vida toda de volta para ainda. Não vou conseguir o tudo, mas acho que um pouquinho, todo dia que eu puder estar aqui e deixar as pessoas felizes através da música, eu farei. E aí, tio! Onde é que você vai com essa aí? Ei! Ei, tio! Esse não é o atalho pra você, só dessa condição. Toc, cara, tric, cara, tric, 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 tac, pum, bora, tô com o atalho. Eu, irmão, só deixei de conseguir pôr nossa moral. Na moral, na moral, só na moral. Toc, cara, tric, 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 tac, pum, bora, tô com o atalho. Ei, tio! Onde é que você achou de jacarinha? E você tá na minha... Toc, cara, meia!